Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal, mais um vídeo do nosso querido WoW Bom, hoje trazendo um PVP aqui, que muita gente já falou pra mim trazer um PVP aqui do Pre-Pet E depois agora que deu uma atualizada no Paladino aqui E no DK também, né? Na questão da movimentação, beleza? Agora todos os Paladinos tem aqui como habilidade base aqui, ó Corsal Divino, beleza? E eu vou uma modificação aqui no talento da linha dele, que eu posso ter uma carga de 2 nele Que vai ajudar bastante aí Bom, eu não gravo muito vídeo de PVP, apesar de eu gostar muito, porque eu não sou tão falador Enquanto os caras lá Eu acabo meio que me perdendo aqui, ó Mas vamos lá Nessa bagunça aqui, ó Nossa, velho Que putaria, velho Mas acho que vai dar bom isso aqui, eu acho Vamos lá ver Pior que isso aqui já é da aliança, esse carrinho aqui Eu vou sair daqui, que é a melhor coisa que eu faço Hum, vai dar ruim, vai dar ruim essa bosta Vamos curar aqui, né? Ô, merda Fiz merda nenhuma, velho Pelo menos deu certo ali, ó A horda pegou os carrinhos ali Vamos embora então Liberta o espírito burro, ó Bora, nasce logo Bora, bora, bora Engraçado que essa BG aqui, a horda ganha muito fácil, velho Ah, vamos ver ver com esses caras aqui, ó Tem algum healer aqui? Não Vou pegar esse vacilão aqui, ó Ah, vacilão Ah, aquele cara é healer Preciso de um addon, velho Já era Acho que vai dar pra pegar esse carrinho aqui Vou pegar esse feral aqui mesmo O Paladinho tá muito bom, cara Agora que deu essa melhorada na velocidade dele aí Ficou show demais Beleza, pegamos o carrinho aqui Bora pra lá agora Esse aqui é o primeiro share level 100 Que eu tô pegando Eu já joguei na horda algum tempo atrás Mas eu resolvi o PICE aqui Que tava no 90 Falei, vou deixar 100 Pra ver um pouquinho da história da horda Até demorei um pouco Lendo as missões lá Pra mim pegando a história certinho Lendo as missões Até que eu cheguei a determinado level Eu cansei de usar Bom, agora antes de desgastar o poder sagrado Tem que usar o julgamento primeiro O viadinho sumiu É, não era pra pegar ele não Vou fazer o julgamento primeiro agora Que a maestria Ela vai aumentar o seu dano E aumentar o dano do julgamento Referral chato Como sempre É muito engraçado Essa BG aqui A aliança Tem muita chance De ganhar É, já era Aqui esse carrinho também Aqui lá também Nem vai dar pra pegar Vamos ali no meio Vamos olhando aquele furdunce Toma stun na bunda Quer ver que ele vai estar com aquela habilidade lá Ah, não vai não Caportor Vamos pegar esse carrinho aqui também Vai porra Aí, ninguém vai pegar esse carrinho Nossa Cara, eu tô gostando demais de paladino agora Já tava gostando mesmo Ele tá Qualquer coisinha parando ele Conseguindo perseguir ninguém Eu tava gostando Agora que arrumaram Essa movimentação dele Ficou show demais Mesmo agora o corcel Eu tenho duas cargas aqui Eu ainda prefiro pegar A intervenção divina Eu tenho meio que uma cura De 20% aí Em vez de me matar E ativo o escudo sagrado Aqui Escudo divino Que ainda diminui metade Do que o doden ainda Show demais Cara, esses Os dois escudos agora Você pode bater Sem diminuir O seu dano Elementade Igual fazia antes E é só 30 segundos De abstinência Tá show de bola Sai daqui Batalhar Batalhar fora de carrinho Não compensa Batalhar Ali só vai ter ele Eu não vou lá não Vou batalhar aqui pra cima Nesse carrinho aqui É aqui mesmo Cancelar isso aqui Ah não Bosta velho Deixa eu matar Vem aqui safado Bosta velho Ae, boa Vou tomar esse carrinho Aqui Lock tá duro pra caralho Lock não tem movimento nenhum Mas em compensação Bicho tá pior que tanque Posso usar meu escudo pra sair aqui Mas não é preciso não Já acabou É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou tentar melhorar aí Pra trazer mais PVP Pra vocês aí Depois vou mandar outro PVP Testando uma outra caça aí Beleza Valeu Falos Tchau 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 Tchau